Pessoal, eu queria falar com vocês sobre o maior obstáculo para o desenvolvimento do Brasil. O jabuti. Lejebutan. Dejebre. Das jabuti. Ele jabutito. Ele jabutino. Esse bicho lerdo e feioso aqui. O jabuti representa uma casta privilegiada e retrógrada, a chamada velha política. São caciques, coronéis, corporativistas e burocratas que controlam e atrasam o país há décadas. O jabuti reina no Brasil, mas morre de medo da onça. Não é eu fazer... E para entender direito quem é a onça nessa terra de jabutis, o melhor exemplo vem do segundo reinado, em meados do século XIX. Na época o Brasil tinha menos de 10 milhões de habitantes e era uma sociedade agrária e escravocrata. O nome da onça? Irineu Evangelista de Souza. Mas você deve ter ouvido falar nele como o barão de mal. Quando tinha 9 anos, o jovem Irineu veio para o Rio de Janeiro, fugindo dos conflitos da fronteira gaúcha com o Uruguai. A capital do império começou trabalhando para o importador escocês, no comércio de secos e molhados. Autodidata, aprendeu contabilidade em inglês, além de se aperfeiçoar na negociação comercial. Olha só alguns feitos do Irineu, ainda jovem. Fundou o primeiro estaleiro e construiu a primeira ferrovia do país. Explorou com seus barcos a vapor a região amazônica. Instalou a iluminação pública a gás no Rio de Janeiro. Fundou o Banco do Brasil. É, era um banco privado. Conectou a Europa ao Brasil com um cabo telegráfico submarino. Zoropa! Brasil! Imagina isso em 1875, passar um cabo de telégrafo pelo Oceano Atlântico. Só isso. Não foi à toa que ele ganhou do imperador os títulos de Barão e Visconde de Mauá. Pessoal, a gente está falando de um mega empreendedor. Uma super onça. Um self-made man que ascendeu socialmente pelos próprios méritos. Um gênio, pioneiro do capitalismo e da industrialização no Brasil. Um homem que abominava a escravidão. Que defendia o trabalho livre, remunerado, com participação nos lucros. Que sabia que a chave para a prosperidade no Brasil era menos intervenção estatal no comércio e na economia. E mais investimento em tecnologia de ponta. O Barão de Mauá leu Adam Smith com 15 anos. E a partir daí formou sua visão de mundo. Ele foi o precursor do liberalismo no Brasil. Detestava privilégios e gostava de concorrência. No seu auge, em 1860, tinha 17 empresas em 6 países. E a sua fortuna era maior do que o orçamento imperial. Muito, Adriano. Mas a maioria dessa riqueza se perdeu. E sabem por quê? Algumas pedras no caminho. Ou melhor, alguns jabutis. O maior deles foi o ministro da fazenda de Dom Pedro II, o Visconde de Itaboraí. Poderia ser chamado de Visconde Jabuti. Sempre intervindo contra a livre iniciativa, o Visconde Jabuti chegou a desapropriar algumas empresas do Mauá. Lembra do Banco do Brasil? Sem falar nas sabotagens criminosas e nas campanhas de difamação. De ataque em ataque, o Visconde de Itaboraí queimou o filme do Mauá. Pintou ele como um novo rico fútil, um industrial interesseiro e imprudente. E um inimigo dos bons costumes e do Brasil. Olha que piada. O empresário livre e empreendedor era o problema e não a solução. Alguém aí já viu esse filme? É tipo uma novela. O patrão sempre fica de malvado e mau caráter. Bacana, né? Décadas depois, já no século XX, nossa industrialização tardia se deu pela via do capitalismo de Estado. Ou seja, empresas e empresários prosperavam quando alinhados aos interesses do governo. Foi assim com Vargas, foi assim com JK e foi assim com a marcha forçada da industrialização no período militar. Já nos anos 90, aumentou a farra de financiamento por bancos públicos. Aliás, sobre esse tema, recomendo a leitura do livro Capitalismo de Laços, do professor Sérgio Lazarini. Explica tudo. Mas essa economia intervencionista, esse capitalismo fake, voou mais alto nesse começo do século XXI. Vimos uma distribuição sem precedentes de vantagens financeiras, utilizando bilhões e bilhões de dinheiro público via BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Dinheiro dos nossos impostos que foram direcionados para as empresas amigas do governo, as chamadas campeãs nacionais. Você conhece algumas, JBS, Odebrecht, etc. Foi a união dos jabutis com a máquina sindical do PT, mais os amiguinhos do Lula, que criou esses Joesleys, Marcelos e Aykes da vida. Pessoal, a liberdade empreendedora sonhada pelo grande Irineu evangelista há 150 anos ainda não é uma realidade. Nós ainda somos a terra dos favores e dos privilégios. E cabe a cada um de nós decidir se queremos mesmo um país estagnado, no passo do jabuti. 2018 está logo aí. Será o momento decisivo para esses bichos cascudos. Eu acho que chegou a hora das verdadeiras onças beberem água. Moçada, eu sou Christian Lobauer, professor, cientista político e queria convidar vocês para curtirem a página e debaterem as nossas ideias. Se quiser receber meus vídeos por WhatsApp, é só mandar o nome completo e a cidade nesse número aqui. Até mais. O melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá.